Amados irmãos, recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam conosco nesse dia. Estamos no meio da quaresma e hoje queremos convidar você a meditar junto conosco sobre as dores da Virgem Maria. Ela que sofreu e padeceu no Calvário entregando o seu Filho para nossa salvação. Ela que é chamada por Santo Afonso de Ligório de Rainha dos Mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco. Que nos conduza nesse estudo, nessa reflexão. Que possa nos abrir a mente e o coração para aquilo que o Senhor quer nos revelar. Para aquilo que Deus quer nos fazer entender nesse dia. Meus irmãos, estamos em tempo de quaresma, tempo de reflexão, tempo de mudança. Tempo de olharmos para nós mesmos. Para tudo aquilo que nos afasta do Senhor. É momento de voltarmos o nosso olhar para nós e não para o outro. Identificando tudo aquilo que tem nos conduzido para longe de Deus, nos afastar da graça. Quaresma é isso. Nós estamos muito próximos de vivermos a paixão de Jesus Cristo na igreja. Para que depois possamos com muita alegria celebrar a Páscoa do Senhor. Mas nós não podemos esquecer de maneira nenhuma de que também temos a Virgem Maria ao nosso lado. Eu quero convidar você a fazer uma reflexão mergulhando dentro do coração da Virgem Maria. Muitas vezes nós não paramos para pensar em como ela sofreu. Às vezes me pego pensando, a gente tem tanto amor pelos nossos filhos. Assim também era Maria. Maria era humana. Nós já falamos isso nos nossos vídeos anteriores. Maria não era metade Deus, metade mulher. Maria era mulher, Maria era humana e tinha as fraquezas humanas. E acima de tudo, Maria era mãe. E vivenciar todo aquele sofrimento não foi nada fácil. Santo Afonso de Ligório vai chamar a Virgem Maria de Rainha dos Mártires. Porque ela vai viver o martírio mais pesado e mais longo de todos os martírios. Maria sofreu o maior martírio depois de seu filho Jesus Cristo. E um anjo vai aparecer a Santa Brígida conforme os relatos da Santa Igreja. Esse anjo aparece e revela para a Santa Brígida que Maria começou a viver o seu martírio ainda na anunciação. Quando o anjo Gabriel vem e anuncia à Virgem Maria que ela conceberá e dará a luz ao filho, ao filho de Deus. Deus, naquele momento que ela se entrega, que ela diz sim para aquela missão que o Senhor tem para ela. Ali começa o martírio da Virgem Maria. Porque a Virgem Maria, ela estava acima, na verdade, dos profetas. Porque Maria estava na unção do Espírito Santo. Ela vivia sobre a unção do Espírito Santo. Mais do que os profetas, ainda mais do que os profetas. E se os profetas conheciam a Sagrada Escritura, Maria também conhecia e conhecia com sabedoria. Maria foi criada no templo. Maria era conhecedora da Sagrada Escritura. Maria sabia e esperava pelo Messias, assim como todos os judeus. Mas Maria, como conhecedora da Sagrada Escritura, também sabia aquilo que o Messias havia de sofrer. Em todo o Antigo Testamento, nós temos os profetas fazendo os relatos da paixão, dos prenúncios da paixão do Messias. Dos sofrimentos que o Messias haveria de passar. E Maria conhecia. E naquele momento em que Maria concebe, em que Maria recebe Jesus Cristo no seu ventre, ela inicia o seu martírio. Segundo Afonso de Ligora, o Santo Afonso vai dizer que Maria viveu o mais longo dos martírios por isso. Porque desde a encarnação, ela começa a ter esses prenúncios, essas visões daquilo que o seu filho havia de sofrer. E entregava todo aquele sofrimento em prol da salvação da humanidade. Maria tinha uma mistura, um amor por seu filho que ia além do natural, do amor de mãe e filho, de mãe para filho. Esse amor era maior porque também era um amor sobrenatural de uma judia que aguardava o seu salvador, o seu Messias, por um Deus. Aquele amor pelo seu Deus. Ele era filho, mas ele também era o seu Deus. E quanto Maria não deve ter sofrido. Maria acompanhou as dores de Jesus Cristo. Maria viu o seu filho ser escarnecido, humilhado, trajado. Levar as bofetadas. Viu o sangue do seu filho precioso ser derramado nos pátios. Ser derramado naquela cruz. Maria acompanhou de longe, sem poder abraçar, sem poder acariciar, sem poder enxugar as lágrimas, sem poder enxugar o suor, o sangue do seu filho. Sem poder colocar no colo, acalentar. E depois Maria vê o seu filho suspirando naquela cruz, padecendo, derramando até a sua última gota de sangue para salvar uma humanidade perdida e pecadora. Se nós pararmos para mergulhar dentro do coração da Virgem Maria, nós vamos perceber que existe algo realmente de sobrenatural nessa mulher. E que o mínimo, o mínimo que nós temos que fazer é reconhecer que essa escolhida de Deus, ela realmente merece a nossa devoção. Porque foi uma mulher humana que negou a sua essência humana de concupiscência para se entregar como serva da vontade de Deus. Em tudo ela se entregou ao Senhor, porque ela sabia que mesmo tendo os prenúncios daquilo que o seu filho havia de sofrer, ela sabia que era necessário. E ela suporta com silêncio, humildade e entrega. Maria sofre no calvário. Maria sofre porque ela tem o seu coração dilacerado. São dois calvários que nós temos ali. São dois corações imolados, né? Um corpo imolado, na verdade um corpo imolado e um coração imolado. Enquanto Jesus imolava o seu corpo, Maria vai imolar o seu coração, a sua alma, com uma dor de mãe que é impossível. De um dia nós como humanos conseguimos descrever. Diante disso, meu irmão, eu te pergunto, será que a Virgem Maria realmente não merece a nossa admiração, a nossa devoção? Essa mulher que fez toda essa entrega, que passou por todo esse sofrimento, que não é maior do que o do seu filho Jesus, obviamente não é. E nós não estamos aqui para tentar dar a Maria um mérito que não é dela de jeito nenhum. Nós já falamos isso em vídeos anteriores. Nós não precisamos ter medo de amar e de ter devoção por essa Virgem Maria, por essa mãe que o próprio Deus Jesus Cristo nos entrega ali na cruz. Quando entrega para João a sua mãe, ele está entregando Maria para ser mãe de toda uma humanidade. Uma humanidade doente, uma humanidade pecadora. Olha, quanto poder de oração e de intercessão essa mulher não tem. Depois de tanto sofrimento e de tanta entrega. Ora, se nós mesmos podemos interceder uns pelos outros, por que não ter a intercessão da Virgem Maria? Nós como católicos, apostólicos, romanos, temos que propagar essa devoção e essa fé. Nós da comunidade renascidos em Pentecostes, nós veneramos Nossa Senhora da Primavera. Ela que, por revelação ao Padre Moacir, vai prometer trazer uma nova primavera, um novo tempo. E a quaresma, afinal de contas, é o que, se não um momento de reflexão interior para que nós possamos nos preparar para viver essa nova primavera trazida pela ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é, para nós, essa nova primavera. Esse novo tempo de confiança, tempo de esperança, tempo de deixarmos os nossos pecados, as nossas falhas para trás e vivermos uma vida santificada, uma vida ancorada na Palavra de Deus, nos mandamentos do Senhor. Uma vida feliz, por que é para isso que o Senhor nos criou. Nossa Senhora da Primavera, ela vem trazendo esse novo tempo para nós. E eu convido você, meu irmão, a conhecer essa devoção maravilhosa, Nossa Senhora da Primavera. E que nós possamos, nesse dia, pedir com todo o nosso coração, pela intercessão da Virgem da Primavera, nós vamos fazer agora a nossa oração. Maria sofreu o maior martírio depois de... Ó Virgem da Primavera, com o nosso coração derramado diante de Ti, queremos pedir a Vossa intercessão. Que nessa quaresma, o nosso coração se aproxime do Vosso Imaculado Coração. Que por Vossa poderosa intercessão, o Seu Filho Jesus Cristo, possa voltar o Seu olhar para nós. Possa derramar os Seus raios de misericórdia sobre nós, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Nós queremos ser diferentes. Queremos nos transformar neste tempo de quaresma. Queremos nos preparar para viver verdadeiramente uma Páscoa em nossas vidas. Um novo tempo, que a ressurreição de Cristo traga para nós. Esse novo tempo, essa nova primavera, esse novo amanhecer. Que a nossa família possa ter essa graça de vivenciar uma Páscoa verdadeira. Com harmonia, com paz, com amor, com esperança. Virgem da Primavera, te entregamos os nossos projetos. Te entregamos a nossa comunidade, aonde te veneramos como nossa mãe, nossa rainha, rainha dos anjos. Te entregamos a comunidade, renascidos em Pentecostes. Te entregamos o nosso Pai fundador, Padre Moacir Anastácio. Te entregamos cada um desses Teus filhos que nos assistem nesta hora. Olhai por suas famílias, Virgem Maria. Intercedei diante de seu Filho Jesus Cristo, por todos os projetos dessas pessoas. Intercedei, Virgem Maria, principalmente pela conversão de cada alma que nos assiste neste dia. Que nós possamos a cada dia estarmos mais próximos da salvação, mais próximos do vosso coração e do coração chagado de Jesus Cristo. Meu irmão, eu desejo a você uma quaresma iluminada, cheia de reflexão. Uma quaresma em que você possa olhar para dentro de si mesmo, identificar tudo aquilo que precisa ser mudado. Isso também vale para mim e para todos nós. Eu tenho certeza que a Virgem Maria, Nossa Senhora da Primavera, está conosco. Que assim seja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu agradeço a sua presença, agradeço por você compartilhar o nosso vídeo, para que nós possamos espalhar essa devoção à Nossa Senhora da Primavera, mas que principalmente nós possamos voltar o nosso coração para o coração de Jesus Cristo, por meio da intercessão da Virgem Maria. Fiquem com Deus e até semana que vem.